E nós estamos de volta ao Entretendo na sua televisão. Agora é hora do nosso campeão de audiência, é hora do Falha Deles. Muita gente me pergunta, Rafael, como é que faz para eu participar? Meu filho, minha filha, é muito simples. Basta você acessar aí o nosso site, entretendo.com.br e clicar lá no link Falha Deles. Aí você vai escrever para a gente aí, ó, como que é o erro que você encontrou, em que momento do filme que está, se você puder até colocar o tempo, o momento exato que acontece vai facilitar a nossa produção e entra mais rápido aqui no programa. Se aparecer aqui, você vai ao cinema por nossa conta. Solta aí o Falha da Semana. Chegou a hora de nos divertirmos juntos com as falhas encontradas nas grandes produções do cinema. É isso aí, meu filho, chama todo mundo para a sala, que está no ar o Falha Deles. E aqui, quem ajuda a gente a encontrar deslizes, vai ao cinema por nossa conta. Vamos ao primeiro deslize da semana. A Caça Erros Ivana Alves estava assistindo a animação Moana, um mar de aventuras, quando notou algo um tanto quanto estranho. Na cena, a pequena Moana ajuda uma tartaruguinha a chegar ao oceano com a ajuda de uma folha verde bem grande. Ai, que cena fofa. Em seguida, o oceano revela uma concha e ela vai pegar. A câmera muda e... Tcharam! Cadê a folha? Será que o mar levou e a gente não viu? Será que, como é a animação, alguém apagou o arquivo? Ha, ha, sei não, hein? Mesmo sendo a animação está aqui no Falha, é Falha Deles, meu filho. Valeu, Ivana! O próximo deslize foi encontrado em Assassin's Creed, de 2016. E quem mandou pra gente foi a Patrícia Costa, que vai ao cinema por nossa conta. O jovem Carl Lynch vai tentar um arriscado salto de bicicleta. Atenção, crianças, não façam isto em casa. Aliás, nem crianças, nem adultos, nem velhinhos, viu? Não façam isso porque é perigoso. Ele pula e... Ai, 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 meu filho! Que tombo! Repare que ele machucou o rosto e ficou todo arranhado. Já na cena seguinte, ele volta para a bicicleta e seu rosto... Tcharam! Não está mais machucado! Será que ele passou remedinho e esperaram um tempo pra voltar as gravações? Não sei a resposta. Só sei que foi falha de continuidade e por isso está aqui no nosso quadro. Então não tem jeito, amigo editor. Solta o carimbo aí. Valeu pela dica, Patrícia! O Tiago também enviou uma falha pra gente. O filme é Professora Sem Classe, de 2011, com Cameron Diaz e Justin Timberlake. Elizabeth, entra na sala de aula de Amy. Note que a professora está com um colar e um pingente. Durante a conversa, o pingente aparece meio torto no lado esquerdo do pescoço dela. E segundos depois, ele volta para o seu lugar. É falha, falha deles. Valeu pela dica, Tiago! E o último deslize foi encontrado no drama policial O Contador, de 2016. Quem enviou pra gente foi o Ginha Carlos. Christian Wolff, nosso querido Ben Affleck, senta na praça pra almoçar. Dana, puxa papo com ele, senta ao seu ladinho. Hum, tá querendo alguma coisa, hein? Papo vai, papo vem. Ele pega a garrafa térmica, tira a tampa e coloca ao seu lado direito. A conversa continua aí. Opa! E essa tampa do lado esquerdo? Será que mudou de lado sozinha? Faz o tirateima aí, amigo editor. Obrigado pela dica, Jean. E você aí de casa, já sabe, né? Se você encontra alguma falha em alguma produção cinematográfica, é só mandar pra gente descrever o momento exato do filme em que ela acontece. E se aparecer aqui no Entretendo, o cinema é por nossa conta. Valeu, meu filho! E aí, você curtiu esse vídeo? Então faz o seguinte, deixa o seu comentário e a sua curtida aí pra gente. É, é muito importante pro nosso vídeo subir no YouTube aqui, ó, do ladinho. Subir, subir, subir. Quando você assiste e gosta, é muito importante pra mim e pra todos os personagens que estão aqui. Não é? Não é? É.